Onde está você? Não lhe vejo mais E tudo que eu quiser saber Não tem ninguém pra me ajudar Não tem ninguém pra me ajudar Já pedi ao sol Para iluminar O mundo inteiro só pra ver Se lhe encontro Estrelas vão brilhar A lua vai surgir A noite então será A noite mais feliz De toda a minha vida De toda a minha vida E quando amanhecer O sol me despertar Trazendo a claridade desse grande amor Desse grande amor Desse grande amor Tudo isso se um dia Tudo isso se um dia Eu lhe encontrar Já pedi ao sol Para iluminar O mundo inteiro só pra ver Se lhe encontro 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 Estrelas vão brilhar A lua vai surgir A noite então será A noite mais feliz De toda a minha vida De toda a minha vida De toda a minha vida Desse grande amor, desse grande amor Desse grande amor Estrelas vão brilhar